Olhem o que eu ganhei de presente de Natal, gente! Eu não sei como conseguiram achar isso aqui pra mim, porque ele tá esgotado em todos os lugares. É o famoso panetone de pistache da Cacau Show! Ai, eu tô ansiosa! Vou abrir com vocês e vou falar a verdade se é tudo isso mesmo, porque tá todo mundo falando muito bem disso daqui. Eu tô com uma lombriga nervosa desse negócio e vou falar se é tão bom assim, porque não é possível que o negócio seja tão bom a ponto de esgotar, sei lá, da Cacau Show. Como que esgota um negócio desse? Olha só! E aqui dentro, ó, vem o potinho com o recheio de pistache. É um panetone grandinho, tamanho normal assim, mas grandinho. E vem esse aqui que é o creme de pistache, olha só! Ele não vem dentro do panetone, muita gente acha que vem dentro, mas não vem você que coloca. Abrindo então esse creminho, ele vem aqui, ó, firminho, tá? Eu achei que ele era mais líquido, mas ele é mais firminho. Acabei de ler aqui que tem que colocar 30 segundos no micro-ondas e vai colocando de 30 em 30, assim não ficar molinho. Então tem que colocar no micro-ondas, por isso que ele vem firminho. Vou abrir o panetone aqui. Ele tá até derretendo, porque tá um calor aqui. Me lambuzei inteira, saiu metade da cobertura no saco, mas tudo bem. Vou cortar o panetone aqui pra vocês verem como ele é por dentro. Ó, é um panetone bonito. Aqui em cima tem uma cobertura de chocolate, dentro tem as gotas de chocolate, mas ele é normal. Aí a gente coloca o pistache. Vamos lá! 30 segundos depois, ó, ele já fica bem líquido, pronto pra pôr no panetone. Chegou a hora. Chegou o meu momento. Vamos mergulhar isso aqui no pistache, porque eu tava com uma lombriga nervosa desse negócio. Eu achei que era mentira, que não era tudo isso, mas é. Nossa, eu até queria falar que não é, mas gente, é bom pra caramba. Hum, isso aqui, ó, é surreal. Eu acho que eles misturam chocolate branco aqui nesse pistache, porque eu já provei aqueles sorvetes mais caros, sabe? Tipo, sabe essas marcas mais caras de sorvete de gelato? E não é tão gostoso assim o pistache. Gente, isso aqui é muito bom. Vamos ver o que tem aqui. Ó, é isso mesmo, ó. Tem chocolate branco junto. Por isso que fica tão surreal o pistache misturado com chocolate branco. Hum, hum, isso aqui, nossa, essa mordida foi ainda mais gostosa. Quem não gosta de pistache, eu nunca provo, tem que provar. Custa 130 reais, é caro, mas é uma experiência diferente. Nossa, valeu a pena amei meu presente. Experimentem, show. Tchau. Tchau.